Música A CPI da Alerjic vai apurar irregularidades no cumprimento da lei de acesso à informação e da transparência pelo governo do estado definiu os cargos dos deputados que vão fazer parte da comissão O grupo já decidiu encaminhar três ofícios às secretarias estaduais para tomar conhecimento de informações que precisam ser investigadas incluindo o funcionamento do portal da transparência do governo estadual O autor do pedido para criar a comissão, deputado Alain Lopes, foi eleito presidente da CPI A vice-presidência fica a cargo do deputado Felipe Polbel e a relatoria com o deputado Rodrigo Amorim O tema é desafiador, na verdade quem ganha é a sociedade fluminense A gente pretende contribuir com o governo do estado para que possa exercitar o que determina a lei, que é a transparência e com isso evitar maus gastos, evitar maus feitos Tenho convicção pela fala de todos os deputados que o tema da saúde é um tema recorrente para todos os mandatos então certamente também será objeto de apuração aqui na CPI e também a questão do repasse de verbas estaduais para os municípios Os parlamentares citaram quais setores do governo pretendem investigar e fiscalizar Eles ressaltam que o povo tem o direito de saber como e onde estão sendo gastos os recursos públicos O ponto crucial é a transparência com o dinheiro público Assim como foi dito aqui na instalação da CPI Nós deputados estamos tendo dificuldade de ter acesso, como está sendo investido o dinheiro público como está sendo gasto o dinheiro público, a população não toma conhecimento algum A população tem que ser esclarecida do que vem acontecendo Isso não isenta os prefeitos, as prefeituras que receberam o verbo público Pelo contrário, nós temos diversos casos aí, principalmente Petrópolis que recebeu milhões e milhões de governos do estado, milhões dessa casa legislativa e que não teve nenhuma transparência naquela catástrofe Assim como os municípios da região dos lagos, da região metropolitana que recebem uma verba volumosa da saúde e que tem a saúde falida, a saúde combalida, uma saúde que não atende a sua população A CPI definiu como primeira medida o envio de três ofícios a secretarias de governo com o objetivo de colher informações sobre contratos e programas financiados pelo Poder Executivo Os ofícios serão encaminhados para o secretário de gabinete do governador, Rodrigo Abel ao secretário estadual de meio ambiente, Bernardo Rossi e ao secretário estadual de juventude e envelhecimento saudável, Alexandre Esquierdo Eles terão 30 dias para responderem aos requerimentos Primeiro, o que eu julgo mais importante é para o gabinete do governador na pessoa do secretário, o senhor Abel Importante que ele esclareça para nós como funcionam as questões da lei de acesso à informação Onde é que estão as informações que nós temos solicitado Onde é que a gente encontra isso nos portais de transparência, nos órgãos oficiais que nós não temos encontrado E a segunda informação, a informação dos contratos em sigilo Muitos contratos do estado em sigilo A gente não consegue ter acesso como parlamentar Então é importante que nós tenhamos essa transparência Então, segundo ofício, nós destinamos a secretaria de meio ambiente Que é uma secretaria que tem muitos programas milionários e com pouquíssima transparência Então nós vamos convocar em momento oportuno as ONGs que têm prestado esse serviço E o terceiro, por conta dessa denúncia que nós vimos agora saindo da Rede Globo Que é a questão da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável Nós encaminhamos também um ofício agora para requerer as informações E em momento oportuno também serão convocados aqui para prestar esclarecimentos Nós já estaremos com toda a documentação devidamente apreciada Legenda Adriana Zanotto